Obrigado, Patrícia. Natasha, muito obrigado. Antes da próxima pergunta, que é da Graciela e do Portal Metrópolis, também da Daniela Geminiani, da TV Globo News, estou aqui acompanhando ao vivo as informações e o site O Antagonista dá agora uma notícia de que o presidente Jair Bolsonaro acaba de fazer um pronunciamento, onde ele afirmou a apoiadores dele, ou seja, malucos como ele, na sede do Palácio do Alvorada, que espera uma sinalização do povo para tomar providências contra lockdown. Eu quero dizer ao presidente Jair Bolsonaro, o que o senhor deveria esperar do povo é aquilo que o senhor não oferece ao povo, compaixão e proteção à população do seu país. Com o seu negacionismo, o senhor é responsável por uma parcela considerável das quase 380 mil vidas que se perderam no Brasil. Se o senhor tivesse compaixão e liderança, teriam oferecido vacina e não cloroquina para os brasileiros.